Há uma pergunta que fica na minha cabeça, que é, sabendo nós que uma boa parte dos alunos das universidades públicas, nomeadamente das universidades federais, provêm de famílias com capacidade financeira, por que não instituir o pagamento de mensalidades? Porque enquanto essas pessoas estiverem a usufruir de um serviço que é totalmente gratuito para a sua família, mas não é gratuito para o país, eventualmente recursos que estão a ser atribuídos a essa família estão a ser retirados de famílias mais pobres e que deveriam ser aplicados no ensino básico. Esse é um princípio que para mim é basilar. Ensino básico é fundamental, pode e deve ser público, deve ser o mais aberto possível para poder haver escolas confissionais, escolas para ofícios, o ensino técnico e tecnológico mais diversificado, sem a amarra de uma BNCC como a que nós temos atualmente. Por exemplo, o meu filho está no segundo ano do ensino médio, está a tirar um curso tecnológico integrado ao ensino médio, ele tem 18 disciplinas. 18 disciplinas. Algo não está bem quando os jovens do segundo ano do ensino médio têm 18 disciplinas num ano. Alguma coisa vai ficar para trás. Qual seria o número ideal? O ideal será pensar o ensino tecnológico sem a amarra da BNCC. sem a obrigatoriedade de estar atrelada a uma formação que é típica do ensino médio normal, regular. Muitos outros países, esses dois subsistemas são completamente independentes. Mas podem se encontrar na entrada do ensino superior. Posso só passar a palavra ao deputado, porque agora já estou de olho aqui no cronômetro para saber a opinião dele sobre essa proposição que o senhor fez de cobrar uma mensalidade para essas famílias que teriam condições de bancar pelo menos uma parte da faculdade dos seus filhos, do ensino superior dos seus filhos. O senhor aceitaria pensar em algo assim? Passa pela sua cabeça? Eu fico preocupado com o corte. Qual vai ser o corte? Uma família no Brasil é considerada rica se ela ganha mais de R$ 3.500 por mês. Então, nós precisamos entender o ensino superior público como algo estratégico para o país. É claro que a gente não pode pegar a exceção do menino milionário que estuda em uma universidade federal e considerá-lo o todo, ainda mais agora que a face da universidade mudou tanto. A universidade é um elemento de democratização no Brasil. Quando eu pego o menino da favela e boto na universidade, ele chega a um alto cargo de comando, ele tem mais sensibilidade na hora da tomada de decisões. O senhor acha que a universidade é para todos? A universidade é para todos. A universidade é para todos os que têm aquela vocação e que se dedicam a esse interesse. Então, a universidade não pode fechar as portas a quem deseja se integrar a ela. É claro que essa pessoa precisa ter as condições de entrada mínimas, mas a universidade, ela é para todos, sim. Professor, quer fazer algum comentário? A universidade deve ser para quem tem capacidade e competência para fazer um curso superior. O para todos parece-me excessivo. E pode ser para todos, se nós tivermos uma boa educação básica. Porque é aí que se vão eliminar as grandes desigualdades. O ensino superior, tal como está desenvolvido e concebido no Brasil e na maior parte dos países, é a entrada para uma profissão. E, sendo uma entrada para uma profissão, é suposto, no final, capacitar profissionais altamente capacitados. E não é isso que está a acontecer. Em algumas áreas, sim. Em outras áreas, não. E, enquanto nós tivermos essa política de... É para todos. Não, não é para todos. O senhor deputado disse, e com razão. É para quem tem interesse. Para quem tem capacidade. Tem que haver algum valor mínimo que permita a entrada na universidade. Mas, fazer a abertura, tal como ela é feita, só porque, não, a universidade é pública, é do povo, é para todos, eu parece-me que é um erro que nós estamos a pagar caro e vamos pagar ainda mais caro no futuro. Obrigado. Obrigado.